Música Pode vir de jiu-jitsu, taikendo e meia-lua No baile só dá o dique, terror da briga de rua Briga de rua, guerreiros somos nós Dique do gramacho, é o bote que destrói Briga de rua, guerreiros somos nós Dique do gramacho, é o bote que destrói Não é o adianta não, é o bote do zoi Não é o adianta não, é o bote do zoi Pode vir de jiu-jitsu, taikendo e meia-lua No baile só dá o dique, terror da briga de rua Não é o adianta não, é o bote do zoi Não é o adianta não, é o bote do zoi Briga de rua, guerreiros somos nós Dique do gramacho, é o bote que destrói Pode vir de jiu-jitsu, taikendo e meia-lua No baile só dá o dique, terror da briga de rua Não é o adianta não, é o bote do zoi Briga de rua, guerreiros somos nós Dique do gramacho, é o bote que destrói Briga de rua, guerreiros somos nós Briga de rua, guerreiros somos nós Dique do gramacho, é o bote que destrói